Música Quando eu comecei a fazer o curso do Estevam Marques eu comecei a me reportar quando eu comecei a lecionar e aí eu lembro que tudo que ele estava passando ali era exatamente o que eu queria fazer na época eu comecei a me identificar muito com o trabalho dele e por que eu não fiz na época? Porque as pressões de uma escola tradicional eu era muito nova muito imatura então eu não conseguia romper essas barreiras hoje não, hoje em dia não hoje em dia eu sou livre madura já sei o que quero e sei como conduzir minha classe e todos os ensinamentos todas as técnicas tudo que eu estou reaprendendo com ele está me ajudando muito, muito, muito esse curso é maravilhoso eu super recomendo quem está começando e quem está terminando também como assim como eu não tive as oportunidades da época a internet hoje veio para ajudar a gente nisso o curso online educando pela brincadeira utiliza a dança a música a linguagem desenvolvendo o corpo o intelecto e as emoções as atividades do curso conectam estes importantes elementos adeus 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 Legenda por Sônia Ruberti